Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano de adequação pedagógica. Estamos na aula 30, olha só! Vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy e juntos com a gente os nossos amigos virtuais que vão participar da nossa aula hoje. Vamos ver? O Léo! Muito bem-vindo, Léo! E a Lia! E eles sempre nos lembram de um hábito importante de higiene que é a lavagem das mãos. Vamos ver um vídeo que nos mostra a importância da lavagem das mãos e que devemos lavar todas as partes das mãos, dos dedos, dos punhos. Observem lá na tela de vocês. Música Muito bem! Vamos então para a nossa rotina. O que será que teremos na aula de hoje? Acompanhem comigo. Olhem lá na nossa rotina. Nós vamos separar os materiais e registrar a data no caderno ou na folha. Vamos recordar a aula anterior. Vamos recordar a aula anterior. Vocês lembram? O que será que teve na aula anterior? Vamos falar sobre tirinhas novamente. Vamos trabalhar com as letras. Vamos ter uma sequência de imagem e a nossa tarefa final. Então, prestem atenção nos materiais que vamos utilizar na aula de hoje. Vamos precisar do caderno ou folha, o lápis preto, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel que nos acompanha aí em todas as nossas aulas. Então, com o caderno, com o lápis, peguem então e registrem a data de hoje no caderno ou na folha. O dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho pra vocês se organizarem e logo nós voltamos. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Fizeram o registro lá no caderno. Vamos dar continuidade à nossa aula então. Vocês lembram da nossa aula anterior? O que será que nós tivemos? Uns bichinhos de jardim? Será que era isso? Eu tenho aqui uma amiga que vai nos contar o que nós vimos e vamos lembrar da nossa aula anterior. Acompanhe lá na tela de vocês. Olá, meu nome é Paola Cristina. Estudo para a escola municipal Rougel. Na aula anterior, nós conhecemos o bichinho do jardim. Com a peça da letra C e da preta N. Descoberto de nomas palavras. O que teremos para hoje, professora? Muito bem, muito obrigada, Paola, pela participação. E ela nos contou, então, nos relembrou que na aula anterior nós conhecemos alguns bichinhos de jardim. Vocês lembram aqueles personagens das tirinhas? Olha só, vamos lembrar rapidamente sobre eles? Então, nós conhecemos o Mauro, que era a minhoca. A Maria Joaninha Cascudo, que era uma joaninha. O caramelo, que era um caracol. E o meleca, um lagarto. E aí, nós fizemos o traçado das letras iniciais do Mauro e do meleca, que é a letra M. E do caramelo, que é o caracol, que inicia pela letra C. Vocês lembram? E nas aulas da semana, quem acompanhou, quem assistiu, vamos lembrar também que durante as aulas da semana, nós vimos mais uma tirinha. Uma outra história em formato de tirinha. Que tinha um personagem muito legal, o Armandinho. Acompanhem comigo lá na tela. O Armandinho, esse menino tão engraçadinho, lendo um jornal que participa da história. Olhem lá, então. O Armandinho, que tem lá o seu bichinho de estimação, que é um sapo. Na história do Armandinho também, aparece o personagem aqui representado pela sua mãe, pelo seu pai. E o Armandinho também, ele vai interagir com alguns amigos. Vejam lá os amigos do Armandinho, como eles são diferentes. Como os amigos que vocês têm, como os amigos que eu tenho. Vejam como eles são diferentes. Muito bem, vocês lembram dessa história? Vamos relembrar essa tirinha especial do Armandinho. Acompanhem comigo. Lembram o que é tirinha? Nós já vimos na aula anterior a tirinha dos bichinhos de jardim. Hoje nós vamos conhecer uma nova tirinha do Armandinho com a sua mãe. Acompanhem lá na tela a história de hoje de tirinhas. Vamos ver. Então aparece a imagem da mãe. E o Armandinho ainda não aparece. Mas ele conversa com a mãe e fala assim, olha. Mãe, fiz um bolo formigueiro. E a mãe responde, é mesmo filho. Na segunda tirinha, a mãe pergunta para o Armandinho, como você conseguiu? E o Armandinho responde, simples. Na terceira tirinha, ele responde novamente para a mãe, foi só deixar em cima da pia. Quer provar? Olha só, que tirinha interessante. Ela tem uma sequência, um início e um fim. Como todas as histórias. A tirinha é uma história, uma história curta, mas ela tem uma sequência de início e de fim. E o que acontece de interessante nessa história, nessa tirinha? Vocês conhecem o bolo formigueiro? É um bolo, né? Que dentro dele, na massa, nós colocamos um pouquinho de granulado, que é aquele chocolate picadinho. E quando ele fica pronto, ele parece um formigueiro. Mas no caso aqui do Armandinho, na verdade, ele pegou um pedaço de bolo e colocou na pia. E vocês sabem que as formigas adoram comer doce e invadiram aqui o bolo do Armandinho, parecendo um formigueiro. Que história divertida! Então, nós vimos o que é a tirinha e que a tirinha, então, tem uma sequência. Acompanhem lá na tela de vocês. A sequência, eu vou mostrar uma sequência aqui, já que nós estamos falando de bolo, de preparação, de bolo. Nós vamos ver aqui uma sequência de imagens relacionadas aí à confecção de um bolo, do preparo de um bolo. Acompanhem lá. Temos aqui quatro imagens. Uma imagem de um bolo formigueiro pronto. A segunda imagem, alguém batendo essa massa do bolo. A terceira, alguém colocando no fogão, dentro de uma forma. E a última imagem ali, os ingredientes do bolo. Será que essa sequência está certa? Será que nós estamos com a sequência certa? Será que é assim que a gente faz um bolo? Ou tem alguma coisa aí que está fora do lugar, que está fora da sequência? Eu trouxe aqui as imagens, como elas estão aparecendo na tela de vocês. Então, tem a imagem do bolo pronto. Tem a imagem de alguém batendo o bolo, numa tigela, misturando os ingredientes. Temos a imagem do forno. Alguém colocando, então, no forno. E a última, dos ingredientes para fazer esse bolo. Agora, vamos pensar aqui. Eu tenho um desafio para vocês. Nós temos que colocar essas imagens na sequência correta. Do início para o final. Certo? Então, vamos pensar, vamos fazer de conta aqui. A gente vai montar aqui um bolo. Vamos fazer um bolo. O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, vocês já fizeram um bolo aí na casa de vocês? Primeiro, nós separamos os ingredientes. Nós pegamos todos os ingredientes que precisamos para fazer o bolo. Muito bem. Essa seria a primeira imagem. E depois, pegamos todos os ingredientes, colocamos dentro de uma bacia ou de um pote e mexemos para fazer o bolo. Então, será que é essa a imagem que está certa? Está. Estamos misturando os ingredientes. Depois, nós colocamos o bolo na forma dentro do forno. Então, também está no lugar correto essa imagem. E, por último, a imagem do bolo pronto, assado, prontinho para a gente poder experimentar. Será que está certa essa sequência? Vamos conferir lá na tela. Olhem lá. Vamos ver se está certo. Primeiro, então, os ingredientes. Depois, misturamos os ingredientes. Colocamos no forno. Opa! O bolo está pronto. E esse é um bolo formigueiro de verdade. Vejam lá os pedacinhos de chocolate dentro dele. Muito bem. Então, já sabemos da organização. E, além desse assunto sobre sequência nas tirinhas, nós também conhecemos nas aulas da semana sobre os balões que são usados nas histórias, nas tirinhas, que têm duas funções. Nós vamos ver dois tipos de balões. Acompanhem comigo lá na tela de vocês. O primeiro, que é esse balão verde, ele vai mostrar para a gente quando um personagem está falando. Então, quando um personagem está falando, é utilizado esse balão. E quando o personagem está pensando, então, o balão de pensamento é esse que está em rosa e que parece uma nuvem, não parece uma nuvem? Hum, então, nuvem nos faz lembrar, assim, pensamento. Estou pensando sobre alguma coisa. Eu vou trazer aqui agora os nossos personagens, os nossos amigos virtuais, utilizando aí esses dois balões, para a gente entender o momento que eles estão falando e o momento em que eles estão pensando. Acompanhem comigo. Olha lá. Primeiro, a Lia, ela está com um balão de fala. Ela está falando. Vamos ler o que ela quer perguntar. Ela está fazendo uma pergunta. Qual o seu bolo preferido? Então, a Lia está fazendo uma pergunta. Qual o seu bolo preferido? E o nosso amigo virtual que está ali com ela, vamos ver quem é? É o Léo. O Léo, ele não vai responder, utilizando, então, a fala. Ele vai responder com o pensamento. O que será que o Léo está pensando? Quero ver se vocês vão adivinhar. Qual será o bolo preferido do Léo? Vamos olhar lá no balão de pensamento dele. O bolo preferido do Léo é um bolo de morangos. Por que a gente sabe? Porque está aparecendo ali a imagem. Certo? Agora, nós vamos mudar de posição. Agora, o Léo vai perguntar para a Lia. O Léo vai perguntar para a Lia também qual é o seu bolo preferido. Será que a Lia tem outra resposta? Será que ela vai responder com um balão de fala ou um balão de pensamento? Vamos olhar lá. Esse balão é de pensamento também. Ela está pensando no bolo preferido dela. Quero ver se vocês vão adivinhar olhando a imagem. Hum, é um bolo diferente. É um bolo de chocolate. Certo? Muito bem. Vamos, então, lembrar de outros personagens que aparecem nas tirinhas do Armandinho. E que eu trouxe aqui uma imagem. Olha só. São os amigos do Armandinho. Vocês têm amigos? Eu acredito que sim. Eu também tenho vários amigos e amigos diferentes. Vamos pensar, então. Vamos formar a palavra amigos. Então, peguem o alfabeto móvel de vocês. Eu vou pegar o meu aqui também. Para que nós possamos montar a palavra amigos. Vejam só. Amigos. Qual é essa letra inicial? Olha, só falando aqui a gente já consegue identificar. Amigos. Já sabem? Peguem aí no alfabeto de vocês a letra A. Amigos. Começa, então, com a letra A. A. Mi. Mi. Que letra será que eu preciso para formar essa sílaba? Mi. A letra M. E a letra I. Já temos A. Mi. Gôs. Gôs. Qual será essa letra que faz esse som? Vamos ver? A letra G. E a letra O. Será que terminamos? Vamos ler aqui o que a gente já formou. A. Mi. Gô. Amigo. Nós temos um amigo só do Armandinho? Não. Nós temos vários. Lembram que nós já vimos em aulas anteriores que quando falamos de mais de uma coisa, a gente coloca o S no final. Então, nós temos Ami. Gôs. E para ter esse som, então, Ami. Gôs. Nós colocamos a letra S no final da palavra Amigo. Para ficar Ami. Gôs. Vamos ver lá na tela se acertamos e se formamos a palavra corretamente. Acompanhem comigo. A letra A. A letra M. A letra I. A letra G. A letra O. E a letra S. Ami. Gôs. Vamos contar quantas letras? Olhem aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis letras. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Seis letras. E como sempre nós fazemos, vamos separar a palavra Amigos em sílabas. Então, vamos ver quantas vezes abrimos a boca para falar Amigos? Contem aí comigo. A-mi-gos. Três sílabas. Três sílabas. Então, vai ficar A-mi-gos. Três sílabas. Será que é isso mesmo? A-mi-gos. Três sílabas. Muito bem. Será que temos mais um personagem que foi bem importante nessa tirinha que nós vimos do Armandinho? É a-mãe. Olha aqui a imagem da mãe do Armandinho. Acompanhem lá na tela de vocês. A-mãe. Vocês sabem que letra que começa a palavra mãe? Nós já treinamos o traçado dessa palavra. É a letra M. Olhem lá. M. Vou colocar aqui também a minha letra M da mãe. Muito bem. Peguem aí também a letra M de vocês. Para fazer esse som do Mãe, nós colocamos a letra A. Vou pegar o meu A aqui também. Mas esse A é especial. Ele tem um acento que se chama Tio, que nós já vimos nas aulas anteriores também. Olha só. Mãe e o E. Olha lá o acento em cima do A para fazer esse som. Mãe. Uma palavra curta. Vamos ver quantas letras tem na palavra mãe. Uma, duas, três letras. Será que é isso mesmo? Mãe. E quantas sílabas será que tem na palavra mãe? Mãe. Uma sílaba só. Então, a palavra mãe tem só uma sílaba. Eu só abro a boca uma vez para falar a palavra. Certo? E também, nas tirinhas do Armandinho, aparece o pai do Armandinho. Que aqui também é representada pela imagem das pernas do pai. Assim como a mãe também. Vamos formar então agora a palavra pai. Vamos pensar? Pá. Pá. Peguem aí no alfabeto de vocês. A letra P. E a letra A. Pá. Mas não é pá a nossa palavra. A nossa palavra é pai. Que letra é essa? No final aqui, esse som. É o som de qual letra? Pá. Vocês já sabem? É a letra I. Pai. Muito bem. Será que é isso mesmo? O P, o A e o I. Três letras também. Assim como a mãe. E será que também tem uma sílaba como a mãe? Vamos pensar? Pai. Pai. Uma sílaba só. Muito bem. E agora, nós vamos ver o traçado dessas palavras. Vamos começar com a mãe. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a imagem, então, que representa a mãe do Armandinho. E nós vamos, então, escrever a palavra mãe. Vocês lembram qual que é a primeira letra? Nós vimos que é a letra M. E a letra M, ela tem esse traçado. Sobe, desce, sobe novamente e desce. Eu vou fazer aqui. Acompanhem comigo. Então, eu começo aqui embaixo na linha. Eu vou subir, descer, subir novamente e descer. A letra M. E depois da letra M, nós temos a letra A. Aqui nós vamos subir, descer e fazer um tracinho no meio. Vamos lá? Então, eu começo aqui embaixo. Eu vou subir, descer e o tracinho no meio. Certo? E a próxima? A letra E. Desce, para um lado uma seta, para o outro e no final da letra mais um traço. Então, aqui, eu começo aqui de cima agora a letra E. Eu vou descer, um traço em cima, um traço no meio e um traço embaixo. Mas, na palavra, aqui nós formamos a palavra Mãe. Não é Mãe. Essa palavra é Mãe. Para ela ter esse som, nós precisamos do Tio em cima da letra A. Então, eu vou fazer aqui, um Tio. E aí, nós formamos a palavra Mãe. Certo? Mas, nós tínhamos mais, nós treinamos mais, ali vimos mais um traçado de um outro personagem, que era o Pai. Temos aqui a imagem do Pai. Vamos lembrar, então, que a palavra Pai começa com a letra P, que tem um traço. Começa lá de baixo, ele sobe e faz uma curva. Então, eu vou começar aqui também. Aqui embaixo, eu vou subir e fazer a voltinha. Letra P. E depois, vem a letra A, que nós já fizemos. Sobe, desce e o tracinho no meio. Então, vamos lá? Começo aqui de baixo, vou subir, descer e o tracinho no meio. Pá, I. Falta a letra I, que é um traço. Começa lá de cima e vem até embaixo. Então, vamos lá? Pai. Muito bem. Fizemos o traçado das duas palavras. Mãe e pai. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu sei que vocês gostam de desafio, eu também gosto. Vocês lembram que eu comentei que na tirinha há uma sequência. Um começo, um meio e um fim da história. Então, nós fizemos, organizamos aqui a sequência dos bolos, também do preparo do bolo. Agora, o desafio é esse. Olhem lá na tela de vocês. Continue a sequência. Eu tenho uma sequência aqui de imagens que aparecem de personagens da tirinha do Armandinho. Então, vejam lá. A primeira imagem é o Armandinho. A segunda imagem, o sapo. A terceira imagem, a mãe. E depois, o pai. Então, temos uma sequência. Armandinho, sapo, mãe e pai. Essa sequência vai começar de novo. Armandinho, sapo, mãe. E agora, quem virá? Nós temos que terminar aqui a sequência. Dar continuidade. Então, nós sabemos que essa sequência começa com o Armandinho, vem o sapo, a mãe e o pai. Essa é a sequência. Então, nós temos que pensar qual é a última imagem. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e pensarem qual é esse personagem que deve aparecer e eu já volto. Armandinho, sapo, mãe e pai. 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 Amor e pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quem será? Vamos ver se vocês adivinharam. Quem falou que era a imagem do pai, acertou. Agora temos a sequência completa. Armandinho, sapo, mãe, pai. Armandinho, sapo, mãe, pai. Muito bem. Vamos então agora para a nossa tarefa final. Olhem lá. Encontre a letra que aparece nas três palavras abaixo. Então, eu tenho três palavras aqui de três personagens das tirinhas do Armandinho. A primeira palavra é pai, a segunda palavra é mãe e a terceira palavra é amigos. Muito bem. Existe uma letra que aparece nessas três palavras. Vocês vão observar e vão registrar no caderno qual letra aparece na palavra pai, na palavra mãe e na palavra amigos a mesma letra. Fiquem de olho aí que eu já volto. Música 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 E aí, descobriram qual a letra que se repete nessas três palavras? na palavra pai, na palavra pai, na palavra pai, na palavra mãe e na palavra amigos? Já descobriram? E aí, será que é a letra A? Vamos ver. Na palavra pai, tem a letra A? O que vocês acham? Tem, olha só, a letra A do pai. E na palavra mãe, tem a letra A, tem a letra A com o tio. Muito bem. E na palavra amigos, tem a letra A? A, amigos, é a letra inicial. A letra inicial, a letra inicial da palavra amigos é a letra A. Então, a letra A está nas três palavras. Na palavra pai, na palavra mãe e na palavra amigos. Muito bem. Tem também aqui a letra M. Mas a letra M só aparece na palavra mãe e na palavra amigos. Na palavra pai, não aparece. Então, a letra que aparece nas três palavras é a letra A. Certo? Vamos, então, para a nossa rotina final. Vamos ver se completamos aí todas as atividades que programamos. Nós registramos, então, a data, separamos o material, recordamos a aula anterior, vimos as tirinhas, hoje a tirinha do Armandinho, trabalhamos com as letras, fizemos uma sequência de imagem e a tarefa final. Muito bem. Vamos lembrar, então, de sempre usar o álcool, de lavar bem as mãos e continuar nos cuidando, usando máscara. Certo? Eu vou ficando por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até. Tchau! Tchau!